Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Tem questão na tela com a banca FGV, questão que envolve interpretação de texto. Então você aperta pause, lê, responde e depois volta pra cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão com a banca FGV. A doença deve ser combatida desde o nascimento. Assinale a opção que indica o problema de construção dessa frase. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, qual o problema que encontramos na frase do enunciado? Ambiguidade, falta de paralelismo, troca de parônimos, erro de concordância ou inadequação vocabular. Então, vamos lá ler, reler e analisar a frase da questão. A doença deve ser combatida desde o nascimento. Então, desde o nascimento de quê? Desde o nascimento da doença ou desde o nascimento da pessoa? Então, nesta frase há sim duas possibilidades de interpretação. Então, quando encontramos esse tipo de situação, onde podemos entender uma mesma frase de duas formas diferentes, por falta de uma maior clareza, encontramos um fenômeno intitulado ambiguidade. Então, o problema de construção que encontramos nesta frase é justamente a existência da ambiguidade. Então, gabarito, tá na tela, letra A. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Valeu!